Toda vez que eu vou fazer coisas utilizando lata, eu me deparo com o problema da tampa. Mas nesse vídeo eu vou ensinar pra você como fazer tampas que você pode lavar à vontade. E elas são super duráveis pra qualquer tamanho de lata. Isso mesmo, qualquer tamanho de lata. E se você gosta de vídeos assim, aproveitando essas coisas que você ia jogar no lixo, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um monte deles. E no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês umas latinhas super fofas que eu fiz pra tempero, mantimento, utilizando essas tampas. Então, vamos lá? Nós vamos começar pegando latinhas. Qualquer tamanho serve. Eu peguei essas latinhas aqui. Essa daqui é de leite condensado. E também peguei latinhas de fermento. Mas qualquer tamanho serve. Vamos começar pegando esta latinha aqui e um pedaço de papelão ou cartão. Vamos colocar a latinha em cima do cartão e com o lápis vamos desenhá-la. Vamos recortar. E vejam que eu recortei mais pra fora do meu risco. E agora vamos cobrir com um papel contact. Já está coberta. Vamos agora pegar um papelão e vamos colar em cima desse outro papelão pra que esse apoio fique mais grosso. Para que a gente tenha uma área pra gente poder colar. Vamos cortar e tá aqui. Olha, mais grossinho. Agora a gente pode ter uma área aqui onde a gente vai colar facilmente. Vamos novamente desenhar a borda da lata e feito isso nós vamos pegar uma régua, marcar 8 milímetros e vamos marcando esses 8 milímetros em toda a volta da marcação que fizemos da borda da nossa lata. Agora vamos unir os pontos. Vamos ter um círculo igual ao anterior, só que 8 milímetros menor. Vamos cortar. Vamos passar por um papelão igual como fizemos no anterior. E vamos colar no papel contact. Teremos então um círculo menor e um maior. Vamos agora pegar uma tira de papel medindo aproximadamente 3 centímetros e do tamanho da largura da lata. Vejam que eu medi e agora acrescentei mais uns 3 centímetros pra não ficar na conta. Vamos trabalhar o papelão como você está vendo no vídeo e agora vamos marcar aqui 1 centímetro. Isso é opcional, é só pra você se guiar mais ou menos onde você vai encher com cimento. Vamos colocar um papel contact aqui também e vejam que aqui também eu fiz 1 centímetro e vamos também fazer aqui uma marca de 1 centímetro dos dois lados e o lado curvado é o que fica o papel contact. O lado para dentro, o lado para fora ficou branco e o lado para dentro de papel contact. Vamos passar cola e vamos colar como você está vendo. Quando terminar você vai marcar o final e cortar na marca onde você fez e agora sim você pode continuar colando. Cola de um lado, levanta um pouquinho, cola do outro e a emenda você vai fazer colocando uma fita adesiva de um lado ao outro. Pronto, veja que está certinho na nossa lata. Fizemos para todas as latas que queremos fazer tampa, fizemos 2, como vocês estão vendo. Agora vamos preencher com cimento até aquela marca que fizemos. Vamos nos guiar por aquela marca. Você pode fazer ele mais raso ou pode fazer ele mais grossinho. Aí depende do seu gosto. Vamos balançar bem para espalhar bem o cimento e depois não dá trabalho para lixar. Depois de seco você vai tirar da forminha. Delicadamente para não partir e tem que estar bem sequinho. E agora sim, nós vamos lixar. Toda a lista de material está no blog e o link do blog está na descrição deste vídeo. Vejam que agora eu estou lixando as laterais. Você lixa ele todinho até ficar bem feitinho. Aqui, olha, estão lixados e vamos colocar um por cima do outro. Vamos experimentar aqui para ver se cabe. Está vendo? Está direitinho. Agora com a cola branca nós poderemos passar cola e colar. Se sobrar cola, você vai com o cotonete limpa. E depois você coloca a latinha por cima para ficar bem centrado e deixa secar. Estão aí as nossas tampas, ficaram lindas. Vejam como ficaram. Ficaram direitinhas aqui na lata de leite condensado. Bem justinha, bem feitinha, lixadinha. E aqui, na nossa latinha de fermento. Pode ser qualquer lata. Você pode usar qualquer lata de qualquer tamanho que funcione bem. Pode usar também aqui, olha, eu fiz esse mais grossinho. A tampinha está mais grossinha. Isso depende do seu gosto. Você também pode usar para potes de vidro. Veja que deu bem. Agora vamos fazer latinhas de tempero. Vamos aproveitar nossas tampas e vamos fazer aqui um DIY com latinhas. Vejam que nós temos aqui várias etiquetas. E essas etiquetas você encontra disponível para download no nosso blog. Já disse, gente. O link do blog está na descrição do vídeo. Tem vários tipos de tempero. Vamos pegar as latinhas, vamos passar uma misturinha e vamos seguir o passo a passo. Que eu explico bem direitinho, mas bem direitinho, todo o procedimento no vídeo que está no card aí acima. E também na descrição do vídeo tem o link onde você vai aprender a fazer essa misturinha e esse passo a passo para colar essas etiquetas nas nossas latinhas. Vejam que tem etiquetas maior e tem etiquetas menor. As maiores eu vou usar para as latas de leite condensado e as menores para a lata de fermento. Então vamos aqui pegar essa de louro e vamos passar a cola branca e vamos fazer a decupagem na nossa lata. E eu repito, todo esse procedimento está bem explicadinho no vídeo que vocês têm o link dele aí embaixo no box de informação desse vídeo ou na descrição desse vídeo. Eu explico o passo a passo bem direitinho para você fazer essa parte desse vídeo. E veja, ficaram lindas as latinhas com as tampinhas. Eu acho que ficou uma graça essas tampinhas assim mesmo, de cimento, no cimento cru, um pouco de rusticidade. Acho que combinou bastante. Eu adorei o resultado final. Veja só, com as tampas e se você quiser pintar também fica muito bom. Você pode colocar qualquer cor, vermelho, amarelo, eu botei aqui preto. Você também pode usar aqueles potes de vidro que eu ensino você a fazer no link que está aí em cima no card. E você faz o acabamento da rosca e depois coloca a tampa que também fica muito bonito. Olha aqui, a latinha com a tampinha de cimento e com a tampinha preta. Ficou uma graça as duas maneiras. Eu adorei e estou em dúvida qual das duas eu gosto mais. Olha lá. Saímos da latinha em cru até fazer lindos potinhos. E eu gostaria de saber qual a sua opinião. Qual a que você gostou mais? Com a tampinha de cimento ou com a tampinha preta? E os conjuntos ficaram lindos, independentes da cor da tampinha. Não se esqueça disso. Se gostou do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e fique com um beijo bem carinhoso só pra você. E aí E aí E aí